Já sorteamos do Cultura, agora vamos para o Facebook JP News MS, que rufem os tambores! Gabriela Santos lá no JP News, ei Gabi, cinquentão é seu! Gabriela, você também acaba de ganhar 50 reais, e a exemplo da Vívia, a partir das 14 horas, o Maranhão de Chagas Cruz, número... 807, aqui no Vila Nova. Documentos em mãos, com foto. Tá ligado? Tá bom? E vem retirar os seus 50 reais.